Olá pessoal, eu sou Thais, professora aqui na Japassei, e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a obra da Verônica Gesser, o planejamento educacional da gênese histórico filosófico aos pressupostos da prática. Então a gente vai discutir aqui nessa obra sobre a questão do planejamento em todos os âmbitos possíveis discutidos aqui pela autora dentro da área da educação, e ela vai trazer desde um panorama histórico da necessidade do planejamento, até como isso funciona dentro da nossa prática, do nosso dia a dia, tá? São seis capítulos, nós vamos trabalhar cada um deles, vamos lá. Planejamento educacional, âmbito, concepção e características. Bom, ela diz o seguinte, que o planejamento educacional, historicamente, ele tem se revelado como uma prática negada pela maioria dos seus profissionais. Hoje, em pleno século XXI, as publicações da área ainda estão alicerçadas em produções da década de 70, 80, ou seja, ultrapassadas. Esperamos que ao final dessa obra a gente possa ter aí novos olhares sobre a potencialidade dessa ferramenta, ou seja, o poder que o planejamento tem. Então ela já começa dizendo que a gente tem um olhar bem distorcido aí, ultrapassado para a questão do planejamento educacional, tá? Planejamento, gênese e âmbito. Historicamente, o ato de planejar é visto como uma prática muito burocrática. Qual é a gênese, ou seja, qual é a origem dessa cultura de resistência que ainda se percebe em relação ao planejamento escolar? Ela traz esse questionamento, né? Por que que nós profissionais da educação somos tão resistentes ao planejamento? Inclusive, na obra, claro que eu não trouxe porque tem muita coisa, senão a gente não conseguiria sair dessa aula tão cedo. Ela diz que, ela inclusive compara com outras profissões que precisam fazer planejamento também e ninguém questiona a importância do planejamento. Mas na educação, segundo ela, há um grande questionamento porque os professores tendem a olhar para o planejamento, não só os professores como os profissionais, como documento meramente burocrático, como algo meramente burocrático sem importância. Então ela vai questionar, de onde vem essa visão, né? Por que que a gente tem essa visão? E ela é uma visão do passado mesmo, né? A questão reside inicialmente na necessidade de uma educação em massa a partir da modernidade lá no século XVII. O planejamento, ele surgiu centrado numa realidade tecnicista, na qual a eficiência e a produtividade são características básicas da lógica reprodutivista, ou seja, do mundo mais capitalista. O modelo de planejamento com um lastro nessa lógica, ou seja, o modelo que a gente criou de planejamento, se sustentou até mais ou menos a década de 70. Então até muito pouco tempo atrás, né? E aí trouxe muitas consequências, principalmente nos professores, né? Os professores passaram a ter uma mentalidade de neutralidade científica, ou seja, descontextualizado, normativo, linear e universal. Então a visão que a gente tinha, não só para a educação, não só para o planejamento, mas como para toda a educação, está como um todo. A gente teve a educação antes, né? No século XVII, ela era apenas para uma elite privilegiada que tinha a possibilidade de acessar essa educação. Com o avanço do século XVII, a gente começou, e depois também, a gente começou a ter a massificação da escola, ou seja, todos acessando a educação. Só que o modelo se manteve, que era um modelo tecnicista, um modelo que visava apenas a transmissão de conhecimentos sem questionamento, né? Sem ação por parte do aluno, apenas para atender ordens de eficiência e produtividade, para produzir mão de obra, basicamente, tá? Então a escola, ela funcionou como uma forma de produzir mão de obra para um modo capitalista de produção que a gente vivia e vive enquanto sociedade. Foi para atender essa necessidade. Isso se perpetuou até mais ou menos a década de 70, e aí só então a gente começou a ter um olhar diferente para a escola, para a instituição escolar, consequentemente para o planejamento. Só que isso gerou o quê? Reflexos na ação dos professores até os dias de hoje. Então acabou gerando aquela questão de neutralidade científica, o professor é neutro, né? Aos conhecimentos que ele não se posiciona, ou ele não pode posicionar os alunos, ou uma série de questões nesse sentido, a gente tem que lembrar que a educação não é neutra. Algo normativo, linear, que vai acontecendo gradativamente conforme as séries vão passando, sem olhar para a questão do aluno, sem olhar para ele como um indivíduo que tem um ritmo diferente, que tem necessidades diferentes. Não, nada disso, era como um padrão. Então essa foi a educação que foi perpetuada, consequentemente o planejamento veio acompanhando isso, esse olhar. Por isso que o planejamento nessa época ele tinha tanto esse olhar de algo meramente burocrático, não serve para nada, porque a escola sequer tinha papel de transformar a sociedade. Então não tinha muito fundamento para aquele planejamento. Já no final da década de 70, a gente começou ali com um movimento de crítica voltado para esse modelo tecnicista. E aí os teóricos educacionais críticos começaram a questionar os conhecimentos e os aspectos metodológicos que estavam relacionados ao planejamento. No entanto, de forma alguma questionaram a necessidade ou não de um planejamento. Ou seja, eles questionaram a forma metodológica como isso vinha acontecendo, mas não questionaram que o planejamento não era necessário. Ou seja, até os teóricos críticos também concordam com a necessidade do planejamento. Aí a gente chega num ponto importante de perceber que o planejamento, então, não é algo meramente burocrático, porque se até os teóricos críticos defendem, quer dizer que ele é importante. Ele não deveria ser só uma mera burocracia, ele não deve ser burocracia, né? O que fica evidente, então, a partir desse período, então década de 70 em diante, é praticamente um vácuo, uma ausência na constituição de um modelo para a prática de um planejamento. O processo histórico do desenvolvimento da ciência e da tecnologia universalizou os meios e a vida do homem moderno. E aí, nesse cenário de constantes modificações, que tem se refletido na escola, é que se busca construir um modelo de planejamento menos autoritário, menos regrado, porém mais comprometido com o processo de ensinar e aprender. Então, percebe que a autora já vai deixar, já vai assinalar aqui o seguinte, que olha, dessa década de 70 em diante, a gente teve pouca produção, pouco fundamento para se embasar prático, né? Sobre o planejamento. Então, a gente continuou com aquela visão distorcida e ele continuou sendo um instrumento autoritário, um instrumento regrado. E a gente tem a necessidade hoje de cobrir essa lacuna, de resolver esse grande problema que ficou na nossa educação, de trazer um modelo de planejamento que não seja autoritário, que não seja regrado, mas que seja compromissado com o ensino e com a aprendizagem. Ou seja, que ele exista para, de fato, potencializar o ensino e aprendizagem, para fazer com que as pessoas aprendam, né? E aí, de maneira objetiva, a gente pode afirmar que o planejamento educacional vai acontecer em três âmbitos dentro do Brasil, tá? São esses três âmbitos que eu até trouxe ali a fotinho mesmo do esquema que a autora fez no livro, tá? Âmbito nacional é o primeiro, âmbito estadual é o segundo e âmbito municipal é o terceiro. Vai regionalizando, né? Então, quando a gente fala do âmbito nacional, a gente está falando de um planejamento macro, ou seja, maior. A autora não cita nenhum documento representativo, mas, sabe, a gente podia pensar em algumas bases, né? Então, por exemplo, o governo nacional, o MEC, quando ele vai fazer suas políticas públicas, ele sempre pensa num planejamento maior, ele não vai pensar em especificidades territoriais. Por exemplo, quando ele fez a base nacional como curricular, não foi colocado detalhes que só as instituições escolares poderiam conhecer, que só os municípios, que só os estados poderiam conhecer a própria realidade. Foi uma visão macro, Brasil como um todo, que serviria para todos. Então, é um planejamento mais global, mais aberto, tá? Relacionado, então, às políticas públicas e programas, leis, diretrizes de caráter estrutural e governamental. Então, as DCNs, a base nacional como curricular, a LDB, tudo entra nessa área aqui nacional, tá? Então, são âmbitos do planejamento educacional do nível nacional. Não só eles, mas as políticas públicas. Então, por exemplo, política pública de alfabetização na idade certa, todas essas são planejamentos de nível de âmbito nacional, portanto, macro, tá? Os, segundo, né, o estadual, refere-se ao planejamento meso, mais regionalizado, tá? Então, aqui é o macro, aqui é o meso, depois vem o micro. Tendo como pano de fundo as orientações produzidas no âmbito nacional. Então, segue as orientações nacionais, mas é mais regionalizado para o Estado. E aí, por último, a gente chega no municipal, que refere-se ao planejamento micro, menor, né? Com maior ênfase nas questões locais. Então, não é só nacional, não é só regional, é local, tomado como base as políticas de diretrizes produzidas no âmbito tanto nacional quanto estadual. Então, segue essa referência. O planejamento de ensino e da educação como um todo é um processo bem dinâmico, conforme Mengolá e Santana, o planejamento em relação aos diversos níveis deve ser um instrumento direcional de todo o processo educacional. Então, a gente viu ali os âmbitos nacional, estadual, municipal, e a gente sabe que esses âmbitos de planejamento, eles servem para trazer um direcionamento, certo? E a gente tem outras possibilidades, tem o planejamento pedagógico, planejamento do professor, planejamento da instituição, que também vão servir para esse mesmo caminho, ser um instrumento de direção, traçar um caminho a que a gente deseja percorrer. Então, quando a gente tem planejamento, eu sei onde eu quero chegar e sabendo onde eu quero chegar, eu sei o caminho que eu preciso fazer para chegar até lá. Então, não tem como, por exemplo, eu colocar no GPS, eu quero ir para determinado lugar. Se eu não colocar o destino no GPS, eu não vou conseguir acompanhar, se eu não conhecer o caminho. Eu preciso colocar o destino. Então, o planejamento, ele é isso, é o destino que a gente deseja chegar. E aí, a gente vai traçando o caminho conforme esse plano. Assim sendo, as práticas repetitivas de planejamento e expressivas da modernidade requerem mudanças. Observamos por parte de alguns professores que o planejamento para a sua prática pedagógica acaba sendo ou se resumindo a documentos emprestados de outros professores ou ainda cópias reproduzidas ou originais de tempos passados que já não contemplam as atuais demandas. Então, uma das ideias que a autora apresenta é essa ideia que a gente precisa tirar da cabeça que o planejamento é uma prática repetitiva. Então, por exemplo, eu sou professora há 10 anos, já atuei em todas as turmas que eu podia de, sei lá, ensino fundamental anos iniciais. E aí, eu guardei todos os meus planejamentos. E aí, todos os anos, por exemplo, ah, esse ano eu fiquei com o primeiro ano. Ah, em 2013, eu fiquei num primeiro ano também. Deixa eu ver o meu planejamento lá de 2013 e vou fazer tudo igual. Não pode. Por que eu não posso fazer isso? Porque senão fica uma prática completamente destituída de sentido para aquele grupo. Essas crianças já não são mais aquelas crianças. Elas já têm outras demandas, outras necessidades, outros interesses, outros pontos de partida. Então, é uma prática que ficou muito comum dos professores. Trocar planejamento, emprestar para o outro, copiar do ano anterior, fazer igual. É como se fosse algo somente burocrático. É só para cumprir uma burocracia. E aqui, o que eu percebo da autora é uma tentativa de resgatar o sentido do planejamento, que vai muito além de uma burocracia. Que pode acabar sendo atrelado porque a gente tem que apresentar isso de alguma forma e tudo mais, mas que ela vai dizer, olha, não é só isso. E a gente precisa começar a olhar para além desse olhar para que a gente possa expandir essa possibilidade, tá? Planejamento, finalidades, concepções e características. O planejamento é a forma que o homem e os homens e mulheres têm encontrado de prever, organizar e transformar as suas ações na e para a humanidade. Então, planejamento basicamente é isso, tá? Quero saber o que é planejamento. É isso aqui, ó. Prever, organizar e transformar ações. Instrumento direcional traz uma direção para você, tá? Então, aqui tudo delimita o que seria o planejamento. E aí, o profissional de educação, quando a gente traz isso para a educação, ele precisa observar, de uma forma bem ampla e geral, a vida do estudante, a fim de descobrir quais as principais perspectivas que poderão orientar os processos de ensino e de aprendizagem de ambos, tanto do professor e dos alunos, na rota projetada. Para constituir o planejamento, o professor precisa fazer essas observações. O professor não pode fazer o planejamento destituído desses sentidos. E percebam que aqui, coloca aqui, é um processo de orientação, né, do ensino e aprendizagem, tanto do professor quanto dos alunos. Porque o planejamento, ele não é só para direcionar as ações para os alunos. Ele é muito direcionador para o professor. Não como um roteiro, não como algo rígido e fixo, né? Mas como uma ferramenta de reflexão, uma ferramenta de organização, de direcionamento. Então, ela é fundamental tanto para o aluno, quanto para a qualidade do ensino para o aluno, quanto para a qualidade também do trabalho do professor, tá? E aí, para que a gente faça o planejamento de ensino, ele se torna indispensável. E planejar tem várias finalidades. Então, finalidades, quais são os objetivos do planejar dentro do âmbito escolar, tá? Então, ó, viabilizar relação entre teoria e prática. Quando a gente faz o planejamento, a gente precisa organizar as nossas ideias. Eu preciso colocar objetivos, materiais, recursos, tempos, tudo que eu vou precisar de subsídio para favorecer aquele objetivo de ser alcançado. Isso faz com que eu tenha necessariamente que atrelar teoria e prática. Porque eu preciso pensar quais são os fundamentos e quais ações que eu terei. Então, eu estou fazendo essa relação teoria e prática. Então, uma das finalidades do planejamento é exatamente trazer esse ponto chave para o trabalho do professor, que é relacionar teoria e prática. É um dos objetivos do nosso trabalho exatamente esse, tá? Possibilita também alcançar o que se almeja. Se a gente tem um plano, eu sei onde eu quero chegar. Quando eu sei onde eu quero chegar, eu consigo chegar. Se eu não faço ideia de onde eu estou indo, eu não vou chegar a lugar algum, né? Tem frase até famosa falando sobre isso. Então, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Agora, quando eu sei onde eu quero chegar, eu consigo alcançar. Essa é a função, uma das finalidades do planejamento. Que mais? Apontar a necessidade e a possibilidade de mudança da realidade. Eu, enquanto professor, estou fazendo planejamento. Percebo que, por exemplo, meus alunos ainda não consolidaram um determinado conceito que é fundamental. Eu percebo que tem coisas ali que eu preciso trabalhar. Então, possibilidade, mudança, transformação, ampliação de repertório. Então, a gente age para mudança, né? É uma necessidade do educador. Ou seja, o professor tem essa necessidade. É uma necessidade não apenas do sistema de ensino, de uma questão hierárquica. Não. É uma necessidade do professor. Quando o professor tem um planejamento feito, quando ele tem isso bem planejado, ele não se sente perdido. Ele não mistura as coisas. Ele não fica com aquela sensação de que ele não está conseguindo trabalhar todos os conteúdos, porque ele planejou tão bem que ele sabe o que foi trabalhado, o que ainda não foi, em que tempo ele vai precisar. Então, o planejamento, ele é um guia ali para o professor, né? Pressupõe justificar seu próprio projeto, teorização do professor. Às vezes, está na cabeça ali do professor. Ele tem determinados objetivos. E aí, quando ele vai colocar isso no planejamento, ele percebe que talvez não faça tanto sentido. Então, por quê? Porque eu tenho que justificar por que eu estou trabalhando dessa forma. e talvez nesse questionamento eu perceba que não está na hora, ou que já não tem mais necessidade, que tem outras necessidades para o momento. Então, o planejamento, ele traz também esse questionamento por parte do professor, que reflete no próprio projeto e na qualificação desse projeto. Possibilita pensar a prática e sobre a prática. Então, não só relacionar teoria e prática, mas ao planejar, eu tenho que pensar como as coisas vão acontecer. Então, eu preciso pensar sobre a prática e também a prática. Então, eu preciso pensar sobre isso e isso faz com que favoreça esse acesso da prática. E também é um instrumento de comunicação, que a gente comunica ideologias, valores, atitudes, concepções de mundo, de ser humano, de ser professor, entre outros. No planejamento, a gente consegue enxergar tudo isso. O que o professor valoriza, quais são os instrumentos que ele utiliza, quais são as ideologias, as concepções que estão enraizadas nas práticas dele. Então, tudo isso fica evidente dentro do planejamento. Então, essas são as grandes finalidades. Eu não vou dizer para vocês que vocês precisam decorar, mas precisa fazer sentido, vocês precisam compreender. Porque se aparecer numa prova, você vai saber dizer se faz ou não sentido que essa seja uma finalidade do planejamento. Então, eu nunca vou dizer para vocês decorarem nada, porque é impossível. Mas eu vou dizer, entenda, faz sentido? Você conseguiu entender bem? Se não conseguiu, pergunta. A gente explica melhor. Então, explorem bem esse conceito para que não seja estranho na hora da tua prova, tá? É o planejamento educacional que indica metas e objetivos para a educação a partir de um conjunto de valores éticos, políticos, econômicos, sociais, culturais, entre outros. Então, assim, quando o professor faz o planejamento, ou quando a escola faz o planejamento, ou quando o sistema faz o planejamento, porque a gente tem planejamentos em vários âmbitos, né? Tem o sistema municipal que tem seus planejamentos, tem as suas metas, tem tudo isso. As escolas têm o projeto político-pedagógico, né? Que é um projeto ali mais coletivo. Os professores fazem o seu planejamento também, em todos esses âmbitos, tá? Quando a gente indica essas metas, esses objetivos dentro dos nossos planos, a gente comunica, a gente está estabelecendo ali quais são os valores éticos, políticos, econômicos, sociais que estão envolvidos nesse projeto. Eu digo que é importante o que eu valorizo, o que eu desvalorizo. Eu mostro a ausência de neutralidade completa da educação, então, os objetivos que a gente deseja atingir. Então, tudo isso está envolvido na visão sobre o planejamento. E aí, para a gente finalizar esse primeiro capítulo, algumas características que são consideradas indispensáveis para um bom planejamento. Então, quer fazer um bom planejamento? Tem essas características aqui que vocês precisam considerar. Essa autora, particularmente, ela gosta muito de listas, tá? Então, durante a obra, acabei esquecendo de trazer o livro para vocês visualizarem, a capa dele é bem bonitinha até. Durante essa obra, ela fez várias listas, então tem vários momentos. Eu trouxe essas listas para vocês, por quê? Porque a banca gosta muito de fazer perguntas sobre lista. Então, acabamos de ver ali uma lista anterior falando sobre as finalidades do planejamento e agora temos algumas características que a autora elencou como muito importantes para que a gente tenha um bom planejamento. Então, quer ter um bom planejamento, eu preciso observar se o meu planejamento tem essas características, tá? Então, a primeira característica, objetividade e realismo. Plano objetivo e realista para que se torne viável, praticável e com aplicabilidade para a realidade. Então, objetividade é dizer ali o que eu quero, meta, objetivo, o que eu quero atingir. Então, não é ficar lá passando, dando uma volta e você nem, você termina de ler e não entende para que, qual era o objetivo. Então, tem que entender o objetivo de forma bem objetiva, de forma clara. Realismo, às vezes a gente almeja objetivos que estão muito distantes. O planejamento, ele tem o intuito de trazer objetivos alcançáveis. Então, claro que tem várias perspectivas de planejamento, tem, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele traz metas que são para serem cumpridas num período de 10 anos ou até mais. Então, claro que são metas que tem ali um tempo para acontecer, mas que tem um longuíssimo prazo aí, né? Geralmente, quando a gente fala de um planejamento mais do professor, né? Pedagógico, são coisas mais próximas ali do bimestre, do mês. Então, a gente precisa verificar se dentro desse período é acessível e é realizável. Então, objetiva e realista. É possível? Não pode ser uma meta impossível, tá? Execibilidade e funcionalidade são as segundas características. O que seria isso? Um plano programado para ser execuível, ou seja, executável, tá? possível de ser implementado, que seja o mais funcional possível. Além de ser realista, então, é um pouco de redundância até, né? Ele tem que ser executado, ele tem que ser, além de possibilitado dentro de uma realidade, ele tem que ser executado de fato. Da melhor forma possível, ou seja, da forma mais funcional que for possível. Tem várias formas da gente atingir o mesmo objetivo. Aqui é como se a gente estivesse dizendo que a gente precisa fazer isso da melhor forma, tá? O caminho mais curto, com menor número de recursos, o que for possível para trazer a mesma qualidade, mas com mais efetividade, tá? Três. Terceiro, flexibilidade. Então, outra característica é ter flexibilidade, de modo que possam ser realistas e possível de adaptações em novas situações não previsíveis. Então, nenhum plano tem que ser rígido, tem que ser uma receita pronta, uma coisa a ser perseguida, criteriosamente. Tem que ser flexível porque a gente tem que lidar, a gente tá lidando com seres humanos e com realidades diferentes, imprevistos acontecem. Então, todo planejamento precisa contar com essa flexibilidade. No começo da minha carreira como professora, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu fazia o planejamento e quando eu não conseguia executar do jeito que eu tinha pensado, me frustrava absurdamente. Ai, como eu não consegui fazer essa atividade hoje? Como eu não consegui fazer essa proposta, desenvolver isso com os meus alunos hoje? Ou como eu não consegui executar desta forma que eu tinha pensado e era muito frustrante? E com o tempo eu fui entendendo que flexibilidade fazia parte, que muitas vezes eu tinha esperado ali na minha mente que os alunos, por exemplo, conseguiriam fazer dentro de uma atividade ali que eu propus e chegava lá na hora e eu percebia que os alunos ainda não tinham as habilidades que eram necessárias para desenvolver daquela forma. E aí tinha que fazer uma adaptação ali e falava, não, depois eu retomo, vou primeiro trabalhar essas outras habilidades e aí depois eu tento novamente porque não funcionou. E aí a gente precisa ter esse reconhecimento de que a flexibilidade faz parte, é uma característica do planejamento, tá? A aprendizagem institucional e diagnóstico. Opa, quatro, né? A quarta característica. Precisa passar inicialmente por um processo de diagnóstico da realidade, de modo que sempre, sempre que necessária, a instituição possa repensar valores, ações, metas, objetivos e visão do futuro. Então, a gente precisa sempre partir da realidade. Essa aprendizagem institucional e diagnóstica que vai garantir isso, que a gente olhe para a realidade e perceba como ela se apresenta de fato. Simplicidade é a quinta característica. Trata-se de evitar toda e qualquer tendência de complexidade ou rebuscamento pedagógico, pois um plano deve ter como propósito simplificar o agir buscando lógica e coerência. Então, nada de fantasiar, de criar ali toda uma questão burocrática ou bonito e que não seja efetivo. Precisa ter simplicidade, objetividade, precisa atingir os objetivos e para isso precisa ser simples. Sexto, utilidade. Sexta característica, para ser útil e significativo, um plano precisa constituir de uma seriedade pedagógica, que vise atender as demandas reais e urgentes dos alunos. Precisa ser útil. Se eu faço tudo o que eu fiz antes, acaba que esse plano se torna útil, tá? Porque eu já viabilizei o que é possível, o que é real, já percebi se está dentro da realidade do aluno ou não, então todo isso, todo esse parâmetro já foi feito antes. Visão estratégica, a sétima característica, a gente precisa ter a necessidade aí de pensar e projetar estrategicamente, visando sempre alcançar a transformação e as mudanças qualitativas mais densas e significativas. Isso não quer dizer que eu vou rebuscar, que eu vou ficar distante, que vai ser um plano irreal, não. Pensar estrategicamente para que a gente possa, de fato, trazer qualidade e transformação, mesmo que de forma simples, objetiva, realista, tá? E, por último, a oitava característica é o compromisso. É a condição indispensável para o processo, para o sucesso de todas as características anteriores, né? É o compromisso de todo, do topo, versus o compromisso das bases. Então, ao invés da gente ficar focando só em uma coisa, a gente entender que o todo é importante, se compromissar com o todo e não apenas com o aspecto em específico, tá? Vou fazer uma pausa e aí, na volta, eu retomo a partir do capítulo 2. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o capítulo 1, já estou à disposição aqui embaixo no campo de comentários, tá? Até daqui a pouco. Tchau.